Olá, boa tarde. O Senado agora está de volta. O marco legal da biodiversidade, o compartilhamento de torres de telefonia celular e o fim das coligações em eleições proporcionais. Veja o que foi destaque no Senado esta semana. O plenário aprovou a proposta de emenda à Constituição que acaba com as coligações partidárias nas eleições proporcionais. Aquelas que elegem vereadores e deputados. O texto segue agora para a Câmara. Estaremos fortalecendo as legendas partidárias. Um partido que se propõe ser forte ideologicamente, tem programa e quer se afirmar, obviamente que ele, para cada eleição, montará a sua chapa de candidatos. Também foi aprovada em plenário a lei que obriga o compartilhamento da infraestrutura de telefonia celular para que as antenas sejam usadas pelo maior número possível de operadores. O texto espera agora a sanção da presidente Dilma Rousseff. Não é encher o país de torres, mas é a gente criar as condições para expandir a infraestrutura, levar a banda larga e, consequentemente, levar a serviço. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que obriga as empresas de telefonia e de televisão por assinatura a avisar os consumidores, com 30 dias de antecedência, do fim da concessão de descontos. Se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto segue para o exame pelos deputados. Os presidentes do Senado e da Câmara criaram uma comissão para tornar mais ágil a tramitação de propostas no Congresso. Já elegeram uma prioridade. E nós vamos começar pela regulamentação da troca do indexador da dívida pública em estados e municípios. Três comissões aprovaram o texto do novo marco legal da biodiversidade. Ciência e tecnologia, meio ambiente e assuntos econômicos. O projeto regula a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. O Brasil tem uma boa lei de acesso à biodiversidade, vai permitir que a gente tenha uma economia nova, inovadora. O Brasil não usa sua biodiversidade para nada, isso é terrível. Porque é uma riqueza enorme que a população que vive e tem conhecimento dela não se beneficia. E o Brasil não tem atividades importantes ligadas ao uso do patrimônio genético e da biodiversidade. O presidente do Banco Central falou aos senadores sobre o pacote de ajuste fiscal do governo. O Banco Central não mudou. O que mudaram foram as circunstâncias, entre setembro e outubro. O ministro das Relações Exteriores também esteve no Senado. Um dos assuntos foi a crise venezuelana. Passei a participar da comissão de chanceleres da Unasul, que são três chanceleres, Brasil, Colômbia e Equador, que foi criada, que recebeu o mandato dos presidentes da Unasul para promover, a pedido da Venezuela, um diálogo entre o governo e a oposição. O senador Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, foi escolhido presidente da comissão Senado do Futuro. O objetivo dessa comissão é exatamente estar discutindo temas relevantes que possam influenciar a vida do brasileiro no futuro, influenciar o país em decisões em temas macro, como a questão do pacto federativo, a questão também do planejamento do país. Já o senador Fernando Bezerra, do PSB pernambucano, vai presidir a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. A crise hídrica será um dos principais temas a serem discutidos. Tem um plano nacional de recursos hídricos que está em elaboração, que está em construção pelo governo federal. Esse pode ser um instrumento que a gente possa dar luz para se materializar como instrumento de planejamento e de ação para vencer esse desafio. O Senado Federal vai ficar no escuro das 8h30 às 9h30 da noite deste sábado. A Casa participa do evento A Hora do Planeta. Um movimento mundial que propõe a reflexão e mudança no uso dos recursos naturais. Quase um bilhão de pessoas espalhadas por 170 países devem participar do evento A Hora do Planeta, um ato simbólico proposto pela ONG WWF, visando chamar a atenção de pessoas, governos e instituições para o problema do aquecimento global. Durante uma hora, as luzes de casas e edifícios públicos e particulares devem ficar apagadas. O Senado participa pela sétima vez do evento. Um personagem que simboliza os sonhos impossíveis inspirou uma exposição no Senado. A mostra Don Quixote de revistas raras exibe exemplares da coleção Vicente Machado, adquirida em 2013. São mais de 7 mil fascículos de 170 títulos diferentes. A história do nobre espanhol, que de tanto ler livros de cavalaria, saiu pelo mundo combatendo monstros imaginários, inspirou duas publicações com o mesmo nome e separadas por décadas. A primeira, Don Quixote, foi editada pelo caricaturista Ângelo Agostini, no fim do século XIX. A outra, pelo jornalista e bibliotecário Manuel Bastos Tigre, no início do século XX. As duas coleções foram adquiridas pela Biblioteca do Senado há dois anos e agora estão em exposição. Além das revistas, a mostra também apresenta uma série de ilustrações do início do século passado, do cavaleiro andante e do seu fiel escudeiro, Sancho Pança. A exposição é uma homenagem ao dia do bibliotecário. O senador Vicentinho Alves participou da abertura. A Biblioteca do Senado é uma das mais importantes de acervo do país. Nós aqui temos a história do Brasil aqui. É um dos motivos que estamos aqui para homenagear a todos os bibliotecários e, particularmente, os daqui do Senado Federal. A exposição fica na Biblioteca do Senado até dia 10 de abril e pode ser visitada de segunda a sexta, entre 8h30 da manhã e 6h30 da noite. As revistas também estão digitalizadas e podem ser lidas pela internet no site da Biblioteca do Senado Federal. O site da Biblioteca do Senado pode ser acessado no endereço eletrônico senado.leg.br barra biblioteca. O Senado agora termina aqui. Continue com a nossa programação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.